Música O Ligados no Carnaval esteve presente na festa do Bingão dos Esquisitos do Império de Samba Quem São Eles? Música O povo presente cantou e dançou ao comando da orquestra de percussão ao som de vários sambas de enredo da escola ao comando dele. Solte a voz que vem do seu coração, Fábio Moreno. Música Acompanhe um pouco do que foi essa festa maravilhosa no bairro do Marizal. Música 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 A festa foi para todos os gostos e contou com a apresentação da cantora Brenda Moraes. Música 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 Ligados no Carnaval, o canal do Carnaval paraense. Música Música